Oi galera, beleza? Hoje eu tive uma ideia De fazer o seguinte Cadê? Eu coloquei a granada errada, mano, eu sou um gemalense Jamalense, gemalense, tudo que vocês me chamarem Mano Cara Tô ficando P, véi Sabe o que é P? Tô ficando P O P da vida Que caçamba, véi Esses caras não Nem sei se eu tô dando dano Nos caras também, eu tô Cadê? Não, não posso anerir primeiro Tem que dar no filo da mãe do helicóptero Ah, mano Espera aqui e vai virar Agora eu acho helicóptero Agora eu acho helicóptero Que o يا carde pow Tem queiar Desccess Од auction Desccess 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 Descimentos A CIDADE NO BRASIL Mano, eu tô tirando dano desse filado da mãe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Confira-me, Sheep. Você nunca viu nada de mim. Ah, não é possível. VEI, ESSE STANK NÃO MORRE! Ah, ô louco, véi. Esses tanques não morre, véi. Sabe o que eu vou fazer? Cadê? Cadê a granada? Vou ter que seguir com a estratégia, né? Cadê? Aí tem que ser a seguinte... É uma aqui... Uma aqui, uma aqui... Vai fazendo assim, ó. Aí você puxa a Sniper aqui, ó. Ah, não é possível que eu tô errando. Ah, bom. P.H.T.A.Squad. Suspect, requerido. Ah, mano... Não, deixa quieto falar em nada, galera. Beleza... Se eu conseguir pegar... Os... Jesus, o que é que ele é? O objetivo já está morto. O objetivo já está morto. O que eu estou morto? Ó, tem um Sniper ali, ó. A... Vem com eles. Vai ficar esperto. Mano, eu odeio esses brangueiros. Assim, quem não odeio? Olha isso, véi Isso não é tanque, véi Isso daí é... Tem três É, você acha que é fácil, é? É, é fácil nada Ah, tá me tirando que eu tô com a arma do cara Ah, não, não é não Beleza, então Deixa eu só ver isso Galera, eu tive uma ideia Eu planto aqui Aí eu venho aqui e vaso Eu vou pro outro lado Porque senão os tanques vão me pegar daqui Porque os tanques vão tudo desse lado E aí Pouca energia Aí, galera Vem pra cá, ó Deu? Eu tenho uma boa vantagem, você está claro Aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós precisamos de todos os equipamentos disponíveis. Agora eu vou sair correndo aqui, vai aparecer um Zeman nessa aqui. É, não adiantou nada. Ou talvez adiante sim. Eu já amenizo o tanto de cara que tá atrás de mim. Ah não, ah não, para jogo, para. Eu tô vendo o cara assim, não, para, para, para. Ah, fila da mãe vai por baixo, é por isso que... Aqui tá cheio de nego. Por quê? Porque o fila da mãe vai por baixo. Cara, isso é muito chato. Vamos, carro. Relaxa, estamos aqui. Rambla! Bora! Ah não, 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 fica lá. Para que tu tem que se mover? Eu vou f*** isso. Apenas vá. Drive into him, faça isso! Mano, eu não sei se eu acabo com os caras que tá atrás de mim, hein. Tem como eu chamar a polícia? Seria tão bom se conseguisse chamar a polícia também. Ah, véi, olha isso! Ah, véi, olha isso! Mano, se eu conseguir recuperar aí em um segundo... Mano, se eu conseguir recuperar em um segundo... Mano! Olha onde tem pedra, véi. E aí Eu tô na frente do cara mano não é possível Ah tá de sacanagem com a minha cara Não vê eles Oh porra eu os esqueci Não vê eles Eu os esqueci Ah porra eu os esqueci Ah porra eu esqueci Ah porra eu esqueci Não vê eles Tô longe Ah velho Mano Galera eu vou deixar não Vídeo por aqui Porque Ou se não vou tentar mais uma vez que E vamos lá Não 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 entra no roblox Porque tá com 20% de bateria vai acabar rápido Não entra no roblox sai Coloca pra carregar né Pelo amor de Deus Aí tu brincou comigo né Que? Não Tu não tá agora Lá no guarda também tem Eu vou tá aqui numa fase que encheu muito meu saco hoje Eu vou tá aqui numa fase que encheu muito meu saco hoje E vamos lá Eu já tô Já tô quase acabando aqui Eu já tô quase acabando aqui Eu já tô quase acabando aqui Ele tá indo embora Mano Mano eu errei Mano eu errei Ah não é possível que eu errei Ah não é possível que eu errei Eu vou fazer ela de novo Fazer ela de novo Tem os cara que vier atrás de mim Vai tomar bomba Vai tomar bomba Tá tirando com a minha cara né Jogo Encontre ele Não tem jeito que ele nos perdeu tão facilmente Nossa que bom que eu passei na loja antes de vir pra cá Ah! 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 Que fazer mano, essa bolsa ai de novo Beleza, matei Eu to com tanta raiva dessa missão galera Que se vocês não explodirem de like isso dai Nossa Eu vou explodir o carro desse filho da mãe Eu vou explodir o carro desse filho da mãe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza galera, eu hackei Ah, esse carro pega ainda Beleza galera É E aí Ele saiu Quer saber? E aí E aí E aí E aí E aí Não liga Vou sair aqui no Tangle Life É isso galera, falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau